Oi, pessoal! Tudo bem, meus amores? Como que vocês estão? Está tudo bem por aí? Espero que esteja tudo bem, que Deus esteja abençoando cada dia mais o lar de vocês, tá bom? Se você não conhece a Lu, vem conhecer, se inscreve aí no canal, deixa aquele like aí no vídeo, ativa o sininho aí para receber todas as nossas notificações e ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Hoje eu vim mostrar para vocês algumas coisas que eu comprei no mercado, algumas ideias que eu tive e que a Sabrina e a Stephanie estão me ajudando. A Stephanie me ajudou para caramba hoje, tá? Vou enganar vocês, não. Sobrou mais para ela do que para mim. O que eu pedi para a Sabrina fazer para mim, né? Falei com ela para ela se virar, dar o jeito dela e ela é uma menina muito inteligente, com certeza ela vai dar o jeito dela, porque ela precisa me ajudar. Vocês viram no vídeo de ontem, a Sabrina e a Stephanie me deram um presente. Tem projeto novo na Lu, se você não viu, assista ao vídeo de ontem. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like e não deixa de compartilhar os nossos vídeos, tá bom? Se você nunca fez um feijão tão barato quanto esse, eu te convido a experimentar e a fazer também. Então, bora lá para o vídeo. Vamos ver o que eu aprontei hoje, porque hoje eu já fiz de tudo, meu filho. Já aprontei de tudo hoje. Bora lá. Oi, meus amores! Espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje eu estou aqui na Sabrina e na Stephanie, ó. Nas florzinhas. Vim aqui aprontar, né? Porque, sabe, quando o marido sai, a gente apronta. Então vamos entrar lá para vocês verem o que eu estou aprontando. Olha isso, gente. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Aqui, vocês estão vendo o tempero, né? Eu encomendei uma horta à Sabrina. Ela está ferrada para se virar em fazer uma horta para mim. Por quê? Porque lá em casa vocês sabem que eu tenho problema com os cachorros. Então tem que ser uma horta suspensa, né? Alguma coisa que possa ficar no alto, né? Com uma terra boa, uma plantação boa, tudo direitinho. Então a Sabrina está incubida. Incubida, o que eu ia falar? Eu ia falar incubada. Incubada é outra coisa. Está incubada de fazer, né? Para mim, a horta. Gente, eu não sou chegada a flor, não. Mas eu vou mostrar para vocês essa flor aqui. Deixa eu pegar essa aqui do vasinho menorzinho. Gente, eu acho ela linda. Olha, ela parece uma rosinha. Olha que coisinha linda, gente. Presente perfeito para o dia dos namorados, hein? Ó, para a esposa, para a namorada, só não vale para a amante, tá? Para a amante aqui a gente não vende, não. Logo avisando. Ó, para quem quiser buquê, é só encomendar que a gente traz, tá? Viu? Buquê sobre encomenda. Acho que a gente está escura por causa da claridade lá. Aí eu vim para cá para elas me ajudarem a fazer esse arranjo, gente. Olha. Porque eu estava com preguiça de fazer sozinha. Aí, aqui, estamos aqui. Isso aqui... Isso aqui... Ah, voou. Olha, não sei se vocês viram, voou, todas as nossas bolinhas de isopor. Era o que eu ia falar, né? Deixa eu virar assim, para vocês me verem que está escuro, assim, ó. Ó. Isso aqui foi de um coqueiro. Foi de um coqueiro que eu e Sabrina, a gente cortou galinho por galinho. Aí eu passei... Olha o de peroba. Ficou perobado. Ficou perobado. Aí, Sabrina me deu ideia de colar essas bolinhas de isopor, porque eu queria florzinhas pequenininhas. Só que, como vocês sabem, a gente está dura, lisa, lese, louca. Então, estamos economizando. Então, a gente está usando o que a gente tem. Porque eu preciso fazer uma decoração, gente. Uma decoração rústica. Que eu vou estar usando o que eu tenho. Eu quero ver se vocês vão achar bonito. Não posso falar aqui, porque a pessoa pode ver o vídeo e descobrir. Então, é isso. A gente está fazendo um arranjo. Daqui a pouco eu mostro para vocês como que ficou. Porque agora a Stephanie está catando o isopor. Que voou. Eu vou ajudar ela antes que ela briga comigo, gente. Beijo. Até daqui a pouco. Ele se escondeu. Olha quem está no mercado. Quem é que está no mercado? Fala oi. Fala oi. Ah, ele está com vergonha de falar oi. Porque ele caiu ontem. Quebrou o nariz todo. A boca. Quebrou mais o que, Fê? Machucou, fez o dodói? Mostra para a tia. Cadê o dodói? Mostra o rosto do dodói. Ai, meu Deus do céu. Tidinho, mamãe. Estou aqui na fila da carne. Olha, gente. Quanta coisa bonita. Tudo tão caro. Vamos ver os preços. Oi, Fê. Carne moída. Linguiça. Salsicha. Não sei nem o que que eu levo. Vou levar o Caleb. Pode levar o Caleb? O Caleb gosta de vir no mercado para isso. Fica andando de carrinho. Fala oi para o pessoal. Então é isso, gente. Fui. O Caleb, ó. Ó, passeando no mercado, ó. Ó. Tá gostando, filho? Gente, ó o preço das coisas, olha. Deixa eu mostrar para vocês o preço do arroz. Ó. Preço baixo. Promoção, tá? Vou pegar um feijão ali. Vou pegar o feijão mais barato. Deixa eu ver. Olha, gente. Vou levar esse aqui. Esse bandinho aqui. Deixa eu olhar para ver se está limpinho. É esse? Que eu olho para ver se não tem bicho. Né, gente? O arroz. Quando eu vou comprar também, eu olho para ver se não tem bicho. Tem, Fih? Tem, Fih? As crianças plantaram feijão lá em casa. Vou mostrar para vocês depois. Ó, vou levar esse aqui. Está 4. 4,39. Apesar que tem esse bandinho aqui também, ó. Que está 4 reais. Mas, ó. Vocês conseguem ver. Aquele de lá está... Está mais bonitinho. Vou comprar e vou botar na conta de Cassiane. Ela passou batida aqui. Senta, Fih. Ui. Então é isso, gente. Arroz. Eu comprei naquele dia. Vou levar um feijão. Carré. Deixa eu ver o carré. 11,99. A linguiça, 11,15. E a ervilha. Deixa eu ver aqui quanto foi a ervilha. A ervilha eu peguei essa de 5,99. Agora eu vou levar o Caleb para dirigir no mercado. Não, mamãe. Não, mamãe. Vou pegar um suco também. Vamos pegar um suco, Caleb? Você quer um suco? Não. Ah, você quer? Mas quem que quer? O suco. Hein? Acho que a Rayane já foi embora. Aham. Aham. E não? A Rayane já foi? Embora? Não. Você está de carro? Passeando no mercado? Oi. Ai, meu Deus. Espera aí. Mãe está barbeira. Deixa o moço passar. Você vai ficar em pé? Senta para não cair. Mãe está dando a volta no mercado com você. Vou até pegar o suco. Queria muito tomar uma Coca-Cola, mas a Isabela me mata. Né, dona Isabela? Ai, é. Ai, é. Ai, é. Né? É. Pode tomar. Olha, gente. Melhor parte do mercado. Olha isso. Vou passar longe. Vou passar longe, gente. Ai, gente. Eu amo comer. Besteira. Oi, mamãe. Oi? É? Vamos pegar um suco. Esse. Esse? Esse. De quê? Esse. Esse e esse? Mas você quer de quê? Esse. De maracujá? Ah. Você se acalmar? Ah. Então vamos levar um de maracujá. Pronto. Agora vamos. Dá tchau para o pessoal aqui. Fala. Deixa o like. Cadê o like? O que? Isso. Joga beijo para eles. Cadê? Eu não vi o beijo, não. Joga beijo. Joga aqui o beijo. Olha. Fala para eles. Deixa o like. Vai. A boca. Beijo, pessoal. Fui. Até depois. Gente, eu fui no mercado. Deixei a Stephanie aqui fazendo. Olha só, gente. Meu cabelo liso. Deixei a Stephanie fazendo aqui para mim. Olha como que está ficando lindo, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu virar a câmera. Espera aí, ó. Olha como que está ficando lindo, gente. Espero que a homenageada goste, né? Né, Stephanie? É, é verdade. Estou dando trabalho para os meus amigos, ó. Está ficando bonito. Está ficando muito bonito, gente. Aí vai ficar aqui secando. Eu vou ver com vanilda um tecido para a gente encapar o copo de liquidificador. Porque ele ficou mais armado no copo do liquidificador do que no pote que eu estava. Então, aí eu vou ver para amanhã, que amanhã já vai estar sequinho. Aí amanhã a gente já consegue montar. Está muito lindinho. Muito lindinho mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Olha. O que você está fazendo? Quero não, vó. Ó, vó. A vó só na pizza. Na pizza e no porrete, né, vó? É. Aí eu estava com dois na mão. Dois, filho? Olha para cá. Cadê? Cadê que hoje eu comendo pizza, mamãe? Gente, eu vou lá que eu vou tirar ele da friagem. Vocês vão fechar que horas? Ai, gente, estou apaixonada. Está lindo. É, as cores... Eu penso nas coisas, né? Aí eu venho aqui e falo com elas. E elas me ajudam, olha. Deixa eu falar quanto que eu gastei aqui. Só o óleo de peroba que eu passei. E a cola que a gente está passando agora. Porque a gente está usando cola de tecido, que é o que eu tinha em casa. Como eu falei, estou dura. A gente não está gastando nada que não se tenha, né, Stephanie? Nesse jeito. Está muito dura. Ó, a Stephanie está tirando as bolinhas do... Aquele isopor de laje, ó. Que ela tinha um pedaço aqui. Quando você comer... Aí você... Fala oi para o pessoal. Oi. Fui, gente. Vou para casa. Os amores. Deixa eu mostrar para vocês, amores meus, o feijão que eu comprei, né? Porque tem gente que reclama. Ah, feijão bandinha. Gente, na crise que a gente está, a gente tem que comprar o que sai mais em conta para o bolso, né? Como eu disse para vocês aqui, por enquanto só quem está trabalhando é o Júnior. Então eu comprei esse feijão bandinha. Olha, eu estou limpando ele. Aí ele tem esses tipos assim, olha, de sujeirinha, né? Limpando, né? Catando. Como muita gente fala. Ó, não é um feijão feio, não é mofado. Vocês viram que eu escolhi esse pacote, olhei direitinho. Então compensa, gente, vocês comprarem ele. Eu acho que por ser bandinha, né? Que se fala, aqui ó, pauzinho. Ele cozinha rapidinho, mais rápido do que os outros, né? Fica bem grosso o caldo dele. Eu gosto bastante. Aqui ó. Resolvi mostrar para vocês. Para vocês verem, porque da outra vez que eu fui fazer compra, eu comprei do mesmo feijão. E sempre tem gente que torce o nariz. Eu não estou nem aí para quem está torcendo o nariz. O negócio é nós estarmos comendo e bebendo. Então é isso, meus amores. Se vocês nunca compraram desse feijão, assiste o vídeo aí. Vira o pacotinho, igual eu fiz o pacotinho para lá e para cá. Você vê que ele não é um feijão sujo. Ele não vem cheio de coisa. Então, secatando ele direitinho. As sujeirinhas que você tira. Aqui ó, tem até um bichinho, ó. Ó. E vocês viram lá que no vídeo, no vídeo eu olhei. Espera aí, Daniel, por favor. Eu olhei no pacotinho e a gente não viu, né? Então, achei um bichinho. Então, gente, eu particularmente gosto bastante desse feijão, tá? Espero ter ajudado vocês aí. Agora eu vou acabar de... De catar o feijão para poder colocar para cozinhar. Já coloquei a água ali no fogo. Porque aí com a água quentinha, rapidinho, ele fica pronto. Beijo. Quando ele estiver pronto, eu mostro para vocês. Ó, gente, o feijão cozidinho. Aqui. A gente aqui, a gente fala que é feijão com linguiça preta. Coloquei linguiça de churrasco para cozinhar nele. Temperei ele com pedacinhos de bacon. Ó, a fumacinha saindo. Vou começar a ferver. Vou deixar levantar a fervura. Vocês veem, olha. Ó. Ó, os pedacinhos de bacon. Cheiroso. Então, se você nunca fez esse feijão, gente, faça. Rapidinho ele fica pronto. Eu dei mole, eu tinha que ter marcado quanto tempo ele... Ele demorou para cozinhar. Agora com o arrozinho fresquinho. Quentinho. Farofa que eu não fiz. Ai, meu Deus. Eu acho que você quer cair, ó. Arroz quentinho já. Ó, começando a ferver, olha. Que delícia. Ai. Faz aí, gente. Me conta. Vamos aproveitar, gente. Vamos comprar o que está mais em conta no mercado. Beijos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E deixa aquele like para fortalecer a família, hein. Até o próximo vídeo, gente. Bom, gente, olha aí, ó. O feijão que eu falei aqui, ó. A linguiça. A gente aqui chama, acho que a nossa chama de linguiça preta. Ó. Como que fica. O bacon. Uma farofinha. Isso aqui é carré, gente. Que eu cortei e fiz ensopadinho, olha. Com batata. É linguiça. Espero que vocês gostem. Eu vou comer porque eu estou com água na boca. Ó, o feijão. Olha como que fica, gente. Bem grossinho. Bem grossinho mesmo, gente. Fica uma delícia. Uma delícia, ó. O feijão. Então, façam aí e me contem, gente. Agora eu vou comer porque eu estou morrendo de fome. E aí E aí E aí E aí